Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco. Então vamos lá, fazer o riff bem devagarzinho. Só isso. Depois vai ser só repetição com a seguinte exceção. Agora a gente não faz duas vezes no Misão. Ao invés disso, a gente toca a primeira nota aqui, a nota Si presa. Então vai ficar assim, a partir da segunda vez. E continua o mesmo riff. Música 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 Música